Sobre as temperaturas que vão aos pouquinhos aumentando, não é, Stephanie? Pelo menos era essa a previsão. A temperatura vai subindo, subindo ainda ao longo dessa semana. Hoje já temos o sol aparecendo em praticamente toda a cidade de São Paulo, mas tem frente fria chegando na semana que vem. É na região sudeste ou primeiro na região sul e aí demora para chegar em São Paulo. Stephanie, bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, bom dia, Carla e bom dia para todo mundo. Bom, a gente tem essa situação bem típica de outono agora essa semana. Então, diferente da semana passada, temperaturas subindo hoje em todo o estado de São Paulo. Hoje, diferente de ontem, é um dia com pouca nebulosidade por aqui. Então o sol predomina mais, o que faz a umidade do ar cair bem mais hoje. E também o calor volta a predominar no período da tarde em grande parte aí do interior e também aqui na capital. Para hoje, máxima de 25 graus aqui na cidade de São Paulo. E interior chegando a 29 graus em algumas cidades como São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Então a gente continua essa semana ainda com sensação de calor no período da tarde, pelo menos até a sexta-feira. E aí, como eu já vim adiantando ontem e hoje também pela manhã, a gente tem uma frente fria que está chegando no sul do Brasil quarta-feira. Então ela vai provocar chuva de forma bem pontual, mas que pode vir com forte intensidade por lá. E essa chuva, ela chega por aqui no estado de São Paulo já na noite do domingo. Então aos poucos essa frente fria, ela vai avançando e provocando instabilidade por aqui. Mas pelo menos até o domingo, a gente ainda não tem chuva em todo o estado de São Paulo. E aí entre o domingo, segunda e terça-feira, a gente já vai ter uma condição de tempo bem diferente. Com muita nebulosidade por aqui, mais umidade e temperaturas também ficando mais baixas. Stephanie, Stephanie, você acabou de dizer que apesar desse friozinho que a gente está encarando nessa manhã, tudo bem, né? A temperatura está um pouco mais aceitável, digamos assim. Ah, está boa. 15 graus na Sé neste momento, 14 graus em Santana. Agora você está dizendo que uma frente fria vai chegar depois... Não, amanhã já, né? Hoje é terça, na quarta-feira. Menina, o que é isso? Uma frente fria não faz, na frente fria, só chuva. Frente fria só não faz verão? Não, tem que ter massa de ar por lá, tem que ter um monte de coisa, não é não, Stephanie? É isso mesmo, gente. E aí a gente só vai sentir isso lá na segunda-feira, né? Então, por enquanto, para a gente, aqui está tudo certo, a gente vai ter tardes mais quentinhas, em relação à semana passada. Mas aí depois já volta a cair a temperatura, volta a chover por aqui. Então vai ser uma semana aí de altos e baixos. Sábado, 9 horas da manhã, Zona Oeste de São Paulo. Como é que vai estar o tempo, capital paulista? Olha, sábado vai estar sol por aqui, 28 graus, chegando aqui na capital. 27? Então vai dar para comemorar 28. Uh, yes! Caramba, calor, calor. Calor, protetor solar. Experiência, bandirinhos com sol no parque, delícia. Irado, hein? Ótimo, olha lá, hein, Stephanie. É. Pode levar o casaco e depois amarrar na cintura, boa. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.